Música Venho participar dessa conferência, o meu objetivo aqui é de trazer um conceito de sustentabilidade da cultura. O que é a cultura para nós? A cultura para nós é muito mais do que qualquer tipo de expressão ou manifestação. A cultura para nós é a vida. A vida do povo é o que sustenta toda a parte do conhecimento, da memória que os povos trazem em culto. Seja no alimento, na medicina, na espiritualidade, na questão ambiental. Todas essas partes são ligadas à cultura para nós. Então, o nosso objetivo aqui é de trazer uma visão para que as entidades públicas prestem atenção em tudo o que a gente está fazendo. Mas o grande desafio é garantir o território da cultura. Música